Música Olá amigos da TV Terceiro Anjo, muito obrigado por nos acompanhar. Hoje estamos falando com o casal Davern e Ruth Bazan. Eles já atuaram como missionários e obreiros para a Igreja Adventista e atualmente são os coordenadores do projeto Restaure. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer. Muito bem, vocês moraram muito tempo nos Estados Unidos, estão há pouco tempo aqui no Brasil, né? Mas o que exatamente vocês faziam lá? Qual era o trabalho de vocês? Nós temos participado com a Igreja Adventista, apoiando a Igreja com vários projetos por mais de 16 anos e nós temos, nesses últimos períodos, trabalhado na Associação Geral nos Estados Unidos, onde nós atuávamos na área de mídia e também na área da área internacional e com outros projetos mais estruturais dos concílios que ali eram realizados. Que legal. E faz quanto tempo já que vocês voltaram para o Brasil? Fazem quase dois anos que nós estamos aqui. Tá. A família aqui está incompleta, né? Está faltando. Então, por favor, apresente. Nós temos duas filhas, a Ana, que tem 13 anos, e a Sara, que tem 10 anos. 10 anos. E o que os motivou a virem para o Brasil como missionários voluntários? Nos Estados Unidos, nós tivemos muito contato com várias pessoas bastante influentes na Igreja, que trabalhavam com famílias, que tinham uma experiência na vida familiar, buscando a orientação de Deus, seguindo os conselhos de Deus, o que nos motivou também a fazer várias mudanças na nossa vida. E com o próprio material que nós estávamos entrando em contato com o Espírito e profecia, nós víamos base nessas mudanças e desejamos seguir essas mudanças. E quando nós olhávamos para o Brasil, nós víamos que muitas famílias estavam desejosas de também passar por certas mudanças em questão de trazer uma espiritualidade maior para a família. e nós víamos que nós poderíamos trazer alguns materiais para ajudá-las também, que a Igreja tem proporcionado para as famílias em outros locais. Então, nós decidimos voltar para o Brasil e iniciar esse projeto de apoio à formação espiritual das famílias também. Que é o Projeto Restaure. Exato. O plano de vocês é o Projeto Restaure, então, para trabalhar com as famílias? Isso. E quais já os trabalhos que o Projeto Restaure já fez aqui no Brasil nesses dois anos, quase dois anos que vocês estão aqui? Na verdade, o Projeto Restaure começou antes, né? Nós tivemos um período, um retorno aos Estados Unidos, e estamos aqui há dois anos. Mas nós começamos o Projeto Restaure, já temos uns seis anos, mais ou menos, né? E um dos primeiros trabalhos que nós fizemos no Brasil foi um trabalho em parceria com a Igreja Adventista no distrito de Lajeado Baixo, em Santa Catarina. O pastor Daniel Frito e a sua esposa são os nossos amigos. E numa conversa com eles, eles demonstraram um interesse em desenvolver algum projeto especial com as crianças da Igreja, sentindo que as crianças estavam se distanciando, sabiam que nós já tínhamos trabalhado na produção de CDs infantis. E, trocando ideias, então, surgiu a ideia de nós fazermos um filme. O meu esposo, né, trabalhando na área de mídia, teve esse desejo. E como aquele distrito deles é um distrito muito especial na história da Igreja, porque é lá que fica a primeira Igreja Adventista de Gaspar Alto. No Brasil, né? No Brasil, né? Em Gaspar Alto. Então, surgiu esse projeto, um filme sobre o início da Igreja Adventista no Brasil para crianças. E aí começamos a trocar ideias. Nós morávamos em Minas Gerais nessa época e eles lá em Santa Catarina. Ficamos trocando ideias e desenvolvemos um roteiro. Fomos a Santa Catarina, fizemos as gravações principais ali em 20 dias. Depois voltamos para Minas, aí trabalhamos na pós-produção, edição. Voltamos para lá para fazer mais algumas gravações, né? O projeto todo demorou aproximadamente um ano e meio. Sim. Nós estamos falando do filme A Mensagem. Filme A Mensagem. Esse filme, na verdade, esse projeto nos estimulou ou nos fortaleceu a desenvolver mais aquilo que nós já tínhamos objetivado desde o início, de criar materiais para o crescimento espiritual das famílias, né? Então, depois desse projeto, nós começamos a desenvolver outros, como CDs devocionais para crianças, hinos, versos bíblicos cantados, tudo para ajudar os pais na educação dos filhos, no enriquecimento espiritual da família. Isso aí são materiais que estão à disposição das pessoas e tudo surgiu através do projeto Restore. Exato. Você comentou que o filme durou 20 dias de gravação. A produção inteira foi um ano e meio. Mas com duas filhas, como que as meninas ficaram aí nessa história, nessas viagens? Como que foi a questão da escola? Como que ficou? Então, como nós já, antes de virmos para o Brasil como missionários, tínhamos esse desejo de servir a Deus como missionários, aonde ele nos levasse, a gente já tinha uma visão diferenciada para a educação das nossas filhas. Nós trabalhamos lá nos Estados Unidos e nós conhecemos ali, junto ao prédio da Associação Geral, uma escola para filhos de missionários. Essa escola foi fundada há muitas décadas atrás. Ela servia como uma escola para as famílias que estavam em lugares remotos, onde não existia acesso à escola. Então, ela provia os materiais, todo o currículo, mandava para as famílias de missionários. Eles usavam lá. É uma escola reconhecida nos Estados Unidos. É uma escola à distância, que são cursos à distância. Para filhos de missionários. Só que essa escola foi crescendo. Ela é reconhecida pelo governo americano. Atualmente, ela foi transferida para a Universidade de Andrews. Ela se chama Griggs International Academy and University. E hoje ela está aberta a toda a comunidade, a toda a população. Não precisa ser missionário para participar. Não, é em geral. É um programa de homeschool da Igreja Adventista. Isso. E nós, eu conheci esse programa na minha adolescência. Depois, o Davi me trabalhou na gráfica dessa instituição por um tempo, antes dele entrar na Associação Geral. E nós começamos a ver como era especial o relacionamento dos pais com os filhos que cresciam nesse sistema educacional. Vários funcionários dentro da Associação Geral usavam esse sistema, apesar de existirem escolas adventistas, era uma opção que eles sentiam no coração que Deus tinha colocado. E dava essa flexibilidade para eles fazerem as viagens. Então, nós optamos por isso quando nossas filhas atingiram a idade escolar. E nós continuamos, mesmo vindo ao Brasil, elas continuaram tendo acesso a essa educação através dessa escola à distância. E como você, como mãe, conseguia ensinar as crianças a fazer esse ensino domiciliar e ao mesmo tempo estar ajudando no projeto? Então, esse detalhe é importante. Porque, na verdade, quando eu comecei a educar as crianças através desse sistema, eu entendia que eu devia criar uma escolinha dentro da minha casa. E era bem complicado. Eu tentar montar uma estrutura de escola e, ao mesmo tempo, eu auxiliava o meu esposo nos trabalhos, nos projetos que a gente fazia. A minha formação é na área de música. Então, tudo que envolvia a música, eu que desenvolvia com ele. E nós começamos a sentir que existia um conflito. O meu tempo, a minha atenção era totalmente dividida entre as crianças. Naquela estrutura, a nossa filha mais velha, ela esteve três anos nesse sistema bem acadêmico. E daí, quando a minha filha mais nova atingiu a idade escolar, aí a situação piorou ainda, porque eu tinha o projeto que eu auxiliava e eu tinha uma já há três anos na escola e, fazendo um sistema bem acadêmico, ela ficava sentadinha três, quatro horas, às vezes até mais, e eu tinha uma menor para cuidar. E nós passamos por uma crise, na verdade, e nós não entendíamos como conciliar tudo aquilo. E foi aí que Deus fez algo muito especial na nossa vida. Ele começou a nos revelar um plano educacional que Ele desenvolveu e que, na verdade, é um conselho para todos nós. Um conselho para todos os filhos de Deus. Existe uma citação muito interessante do Espírito de Profecia que fala assim que todo filho e filha de Deus nasce em seu reino como missionário. E nós nos consideramos missionários, nós desejamos que as nossas filhas sejam missionárias. Então, nós entendemos que todos nós, todo membro da família de Deus é um missionário. E daí, uma frase antecede essa frase. A frase diz assim, a verdadeira educação é o preparo missionário. E quando nós lemos isso, nós ficamos encucados. O que é essa verdadeira educação? E, nesse momento, nós pedimos muita ajuda de Deus porque nós começamos a perceber que o que nós estávamos fazendo não estava realmente sendo a verdadeira educação porque nós estávamos tendo tantos conflitos. O nosso relacionamento, o meu relacionamento, principalmente com a mais velha, começou a ficar desgastado de tentar trazer uma estrutura institucional para dentro do nosso lar. Nós começamos a estudar e nós percebemos que o plano original de Deus não era que nós trouxéssemos a escola para dentro de casa. Na verdade, quando nós olhamos a história, a ideia é levar o lar para dentro da escola. E a verdadeira educação, na verdade, ela tem início no início da nossa história. No Éden, onde estava ali Adão e Eva sendo implantados como o primeiro lar aonde deveria acontecer a verdadeira educação se desenvolver para o crescimento deles como um dos seus filhos. E depois, então, que entra o pecado, na época dos patriarcas, isso também se perde um pouco e Deus, então, vê que ele precisa fazer uma saída para que seja resgatado esse princípio de educação na família. O povo é escravizado no Egito e quando ele sai do Egito, então, Deus institui uma escola especial, a Escola dos Profetas, buscando resgatar a verdadeira educação. A Escola dos Profetas, ela tinha o objetivo de treinar jovens para que eles fossem uma influência nas famílias, ajudando a resgatar os princípios que tinham sido perdidos. Os pais, na verdade, falharam em passar isso para os filhos, então, Deus estava instituindo alguns líderes para garantir isso na nova geração que ela surgiu. E depois nós vemos isso se repetindo. Deus precisou de uma outra intervenção. Quando a Igreja se iniciou, nós vemos claramente nos Escritos de Espírito de Profecia que o plano original ainda deveria ser continuado. O lar, assim como fala ali em Deuteronômio 6, 5 e 6, que nós devemos educar os nossos filhos ao eles levantarem, caminhando, no dia a dia, na mesa, em todos os ambientes, onde eles estiverem, em todas as atividades. Esse era o propósito de Deus. Mas, quando a Igreja se iniciou, havia muitas pessoas que estavam entrando, conhecendo a verdade, e elas não tinham condições de oferecer esse tipo de educação para os seus próprios filhos. Muitas pessoas estavam envolvidas na missão da Igreja, em iniciar ali as instituições. Então, Deus deu um segundo conselho. Nós vamos, então, iniciar escolas, mas que elas tenham os mesmos princípios que a escola do lar, que existia desde o Éden, deveria ter. Entendi. E como, assim, pode ser colocada em prática essa verdadeira educação? Então, no Espírito de Pesia diz que a base da verdadeira educação é a abnegação, é o serviço abnegado pelo próximo. Então, a verdadeira educação seria o preparo para uma vida de serviço nesse mundo e também para a vida de serviço no porvir, na eternidade. Então, é totalmente o contrário do egoísmo. É eu me dar, é eu servir ao meu próximo. Esse foi justamente o que Jesus veio mostrar para a gente. Exatamente. É o que ele fez o tempo todo. E nós vemos aí um vínculo muito estreito entre a educação e a obra de redenção. Existe só um foco nos dois. É a mesma coisa. Justamente. Outra coisa interessante sobre a mensagem da verdadeira educação é que o Espírito de Pesia diz que existem compêndios ou livros especiais para você usar nesse ensino. E esses quatro compêndios são a Bíblia, a natureza, o trabalho útil e as experiências da vida. Foi assim, era assim que o povo de Israel, o início, ali os patriarcas educavam seus filhos. Foi assim que Jesus foi educado. E é assim que nós deveríamos oferecer uma educação. Outra coisa interessante da verdadeira educação é que ela não se limita ao desenvolvimento mental ou intelectual. A verdadeira educação tem três áreas. Nós vamos desenvolver as faculdades físicas, intelectuais e espirituais. Igualmente. Equilibradas. De maneira equilibrada. O que nós praticávamos antes era muito focalizado... Com as nossas filhas. Com as nossas filhas. Era muito focalizado no intelectual. Quando nós descobrimos essa mensagem de que esse é o preparo, a formação do caráter, é o preparo para uma vida de serviço, nós vimos que algo estava incompleto. As nossas filhas ficavam a maior parte do tempo dentro de casa. Faltava esse contato com a natureza. Faltava a atividade física. Faltava o trabalho útil. Assistência ao próximo. O serviço ao próximo. Que desenvolve a responsabilidade. Desenvolve o amor ao próximo. Muitas outras coisas, por exemplo, na verdadeira educação, você aprende a raciocinar. Você não simplesmente decora fatos. Você raciocina e entende por que certos eventos ocorreram no mundo. E através do estudo da Bíblia, você tem a oportunidade de desenvolver isso. A pessoa tomou essa decisão, esse foi o resultado na vida dela. Então, a criança começa a refletir na sua própria vida. Se eu fizer essa escolha, eu vou poder ter esse resultado. É engraçado, Ruth, porque da maneira que você está falando, então, na verdade, a verdadeira educação, ela não é só para quem faz homeschool, quem dá educação domiciliar. Aqueles crianças que vão para a escola, também as famílias que as crianças vão para a escola, elas também têm todo o direito, obrigação, vamos dizer, obrigação de dar essa verdadeira educação. Toda criança tem que receber, cristã, né? Deve receber essa educação. Sim. É verdadeira. Os conselhos que nós temos, todos foram dados para pais, professores e estudantes igualmente. Todos os livros, né? Os livros mais conhecidos aí, educação, conselhos para pais, professores, é verdade, ela sempre cita. Fundamentos da educação, orientação da criança, todos eles abordam essas pessoas que vão ter esse contato com as crianças e ter uma influência direta nelas. Para os nossos amigos que não sabem dos livros, que estamos falando, é da escritora Ellen G. White, onde tem vários livros como Conselhos aos Professores, Pais e Estudantes, Conselhos sobre Educação, Orientação da Criança, Fundamentos da Educação Cristã, Fundamentos da Educação Cristã. Esses livros são orientações que acreditamos de Deus com relação à educação dos nossos filhos, dos nossos estudantes, dos nossos alunos. Esses livros você poderá encontrar na Casa Publicadora Brasileira ou no Centro de Pesquisa Ellen G. White. Uma coisa interessante, Rosélio, sobre os conselhos. Tem três conselhos que são bem distintos, que estão em quase todos esses livros. O primeiro conselho é que as famílias cristãs deveriam evitar colocar seus filhos em escolas seculares. Por quê? Porque lá eles vão estar deixando de aprender os princípios de Deus e vão estar sendo influenciados por princípios que possivelmente os afastarão de Deus. O segundo conselho era que o lar realmente seria a melhor opção. Por quê? Porque os pais convivem com os filhos no dia a dia. Eles têm mais tempo com os filhos. Outra razão. Os pais conhecem o caráter dos filhos, as tendências, as dificuldades que eles estão passando, as fraquezas que eles precisam vencer. Outra questão, no ambiente do lar, a educação pode ser muito mais prática. Dentro daqueles quatro princípios ali, você tem o trabalho útil, a natureza. É mais fácil você expor o seu filho a essas atividades no ambiente do lar. Mas a escola talvez seja um pouco mais limitada pela estrutura que ela tem hoje em dia, exigências do governo, às vezes exigências até de pais preocupados com vestibular e com outras coisas. A escola, então, ela tem um pouco mais de... Ela é mais limitada para abranger de uma maneira geral. Mas ainda é a melhor opção para as famílias, vamos dizer assim, que não tem essa opção da educação completa no lar. Então quer dizer que o homeschool não é para todos? Não. É por isso que as escolas existem e sempre existirão. Foram criadas por Deus. Existem pessoas que não têm talvez a estrutura emocional para... Principalmente a estrutura emocional ou pessoas que estão conhecendo a verdade há pouco tempo ou mesmo alguma limitação, né? Talvez a mãe vive sozinha ou o pai vive sozinho ou talvez você cuida de alguém, de um ente querido e você realmente não tem o tempo, não tem condições, né? Então a escola tem o seu papel muito importante aí. Certamente. Nós vemos em várias citações em que Deus coloca a escola como um papel muito importante até os últimos dias. Deus instituiu a escola adventista para que ela fosse uma opção para essas famílias que não teriam condições de cumprir o seu dever na sua casa. Sim. Então, na verdade, nós vemos que a educação verdadeira não é contra a escola nem contra o ensino domiciliar. Ela é em favor dos dois, da escola adventista e do ensino domiciliar conforme as suas possibilidades. Sim. E nós vemos então que profeticamente ela vai cumprir uma função até o final, a escola adventista. A escola, na verdade, ela foi criada para os filhos de adventista. Sim. Assim, para ali, porque o principal ponto ali é pregar Cristo. Exatamente, porque as famílias adventistas que deveriam estar fazendo isso está batendo uma falha, então Deus institui uma outra organização para cuidar dos filhos adventistas. Justamente. E ao mesmo tempo para ser um testemunho, porque se alguma família não cristã tem os seus filhos na escola, ali é uma oportunidade de pregar a verdade. Vai ter a sua função de testemunho também, com certeza. É, eu acho que a escola, depois de um tempo, ela assumiu esse papel de evangelismo na comunidade. E é um papel essencialmente importante. Exatamente. E precisa existir. E depois que vocês descobriram toda essa educação verdadeira e começaram a colocar em prática na casa de vocês, como isso afetou o projeto Restaure? Bom, isso na verdade veio confirmar mais ainda o que já nós estávamos buscando, só que agora focalizou muito mais no que realmente é verdadeiro e que é necessário para a família. Educação. E a educação não é algo simplesmente para os nossos filhos que estão estudando. Todos nós devemos passar por esse processo de reeducação. Na verdadeira educação. Porque, como eu disse já no início, a educação e a obra de redenção é uma só. Sim. Então, nossos materiais, hoje nós estamos buscando sempre focalizar muito nesse crescimento harmônico dessas faculdades, física, mental e espiritual. Eu me lembro quando eu comecei a ler o livro Educação, para entender melhor, para educar as minhas filhas, eu percebi que, em vários sentidos, eu não tinha passado por esse processo. então, eu quis aplicar isso para a minha vida. Por exemplo, eu sempre fui uma pessoa de ficar dentro de casa. Eu gosto da natureza, eu amo a natureza, mas assim, na verdade, eu gostava de olhar pela janela. Eu não gostava de ficar, eu não tinha desenvolvido o gosto por ficar em meio à natureza. Isso foi uma das áreas que Deus tocou o meu coração. E eu comecei para a horta, eu comecei para o jardim. E hoje eu tenho muito prazer nisso. e eu percebo assim que a minha espiritualidade também mudou o meu conceito de Deus. Quando eu, por exemplo, estou passando por uma dificuldade grande, eu saio lá fora e eu vejo as árvores, eu vejo a natureza. A primeira coisa que vem à minha mente é Deus. Então, Deus sabe de detalhes que às vezes nós não entendemos. Por que é importante o contato com a natureza? Sim. Porque é uma revelação dele. Do seu amor, né? Do seu amor. Então, nós vamos estar em mais contato direto com Deus através desses elementos da verdadeira educação. E que projetos vocês têm desenvolvido para promover os princípios da verdadeira educação? Então, nós temos produzido vários materiais como DVDs e CDs que apoiam esses princípios da verdadeira educação como nós também estamos planejando os novos documentários, novos materiais que estão surgindo aí que vão dar mais base a esses princípios para o enriquecimento da família. Outra coisa que nós temos feito são eventos. Nós fazemos seminários nas igrejas, mas nós também temos feito acampamentos. Nós fazemos um acampamento para a família que nós chamamos de Family Camp e um acampamento para juvenis e pré-adolescentes que nós chamamos de Junior Camp. E nesses acampamentos, tanto as famílias como os pré-adolescentes, eles têm a oportunidade de viver a verdadeira educação. Eles são colocados em contato com a natureza, eles participam de muitas atividades recreativas saudáveis, aprendem a servir ao próximo de várias maneiras, através da saúde, desenvolver seus pequenos ministérios. E as famílias também, elas participam, elas trocam ideias umas com as outras, experiências. e uma outra fonte que a gente tem usado é o blog da nossa página. No blog nós colocamos artigos que falam sobre a verdadeira educação, sobre as muitas facetas da verdadeira educação e de como nós podemos aplicá-lo e isso na nossa vida de uma maneira prática. Que interessante. No blog tem tipo artigos falando sobre esse assunto. E qual seria o site em que as pessoas poderiam adquirir essas informações? Vocês podem acessar através do endereço www.projetorrestauri.com Ali vocês vão encontrar esses materiais que nós falamos, que nós produzimos. Vocês vão encontrar também esses artigos nos blogs. E também tem alguns blogs das nossas filhas que elas mesmo pequenas elas ali compartilham suas experiências, suas descobertas para outras crianças também se interagirem ali e crescerem juntas. Que interessante. A Ana ela está desenvolvendo com outras amiguinhas uma revista para meninas. O nome da revista é Pérolas para Meninas e você tem acesso é uma revista digital você tem acesso a página da revista através do nosso site. Entendi. Ela com 13 anos já está desenvolvendo seu próprio projeto. Isso. E a Sara também com 9 anos 10 anos agora ela está ela compartilha as experiências delas na natureza descobertas e o que ela aprende com a natureza e o relacionamento que ela tem fortalecido com Deus. Interessante. E qual seria então uma última mensagem que vocês teriam para as famílias que estão aqui nos assistindo e recebendo toda essa rica informação? Bom, eu acho que nós somos muito ricos em orientação de Deus. Nós temos esses livros como vocês citaram à disposição de todos nós. Com facilidade nós podemos encontrar esses livros e ler esses livros. E nós gostaríamos de apelar que as famílias pudessem conhecer todas essas instruções que Deus deixou para o Seu povo a respeito de educação a respeito de estilo de vida de tudo em todas as áreas da vida Deus tem nos orientado. E nós podemos fazer com que os nossos filhos sejam vitoriosos nessa vida e na vida por vir também se nós buscássemos essas orientações e aplicássemos na nossa vida. Estão aí disponíveis a nós? Por que não buscarmos essas orientações e colocarmos em prática com o poder de Deus na nossa vida? Sim. e eu acho interessante mencionar eu já fui professora em escola de 20 tanto no Brasil como nos Estados Unidos e apesar de nós sabermos entendermos esses princípios às vezes é difícil você realmente pôr em prática no ambiente escolar às vezes como um sistema seria muito difícil de você fazer uma mudança radical mas como indivíduos os professores podem fazer uma grande diferença na vida dos seus alunos quando eles buscarem se aproximar mais desse plano eu me lembro de professores foram meus professores há 30 35 anos atrás e marcaram a minha vida eu me lembro de frases que eles falaram eu me lembro de momentos ali na sala de aula que marcaram a minha vida para sempre que foram um diferencial na minha vida e naquele momento eles estavam sendo como pais para mim eles estavam na função que Deus realmente designou para o professor em relação ao seu aluno isso tudo é verdadeira educação então eu penso assim quanto mais os lares as famílias e as escolas se aproximarem do plano original de Deus para a educação mais êxito ainda nós vamos ter com certeza muito obrigado Ruth e Darbini por ter dividido conosco essas informações tão importantes esperamos que realmente Deus possa abençoá-los muito nesse projeto no restauro que muitas famílias possam ser abençoadas através aí da atuação de vocês amém e a você amigo espero que tenha desfrutado das informações aqui adquiridas que realmente o Espírito Santo possa te ajudar a colocar em prática todo esse aprendizado que acabamos de ter com relação a verdadeira educação que possamos dar realmente a educação correta a nossos filhos a nossos alunos muito obrigada por ter nos acompanhado que Deus te abençoe e até a próxima e até a próxima